Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Pedrinho te calou. Chocolate do Vasco sobre o Fla completa 22 anos. Com a ausência de vitórias na Série B, momentos de alegria estão cada vez mais escassos para o torcedor vascaíno. No entanto, a data de hoje remete a um dia de muita alegria. Há 22 anos, o Vasco goleou o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã, e conquistou a Taça Guanabara de 2000. De quebra, imortalizou o clássico que ficou conhecido como o do chocolate. Era domingo de Páscoa, e o Vasco distribuiu 40 mil ovos de chocolate para os seus torcedores antes do início da partida, amando do então vice-presidente Eurico Miranda, que gostava de provocar o Flamengo. O rubro negro até saiu na frente, logo aos seis minutos com Leandro Machado, mas o cruzmaltino virou ainda no primeiro tempo com Felipe e Romário. O baixinho marcaria mais dois gols nos primeiros 11 minutos do segundo tempo. E logo em seguida foi substituído por causa de um desconforto muscular na coxa direita. Os três gols do lendário atacante foram ofuscados por Pedrinho, que roubou a cena devido às provocações protagonizadas pelo jogador. Ao marcar de pênalti, Pedrinho mandou a torcida do Flamengo se calar, recentemente quando eternizou as suas pegadas na calçada da fama do Maracanã. O ídolo do Vasco justificou a comemoração e a provocação diante dos rubro-negros. Teve um clássico que eu fui convidado pela TV Globo, e participei de um intervalo da transmissão. A torcida do Flamengo me xingou de tudo que foi nome. Isso foi o estímulo que me faltava para eu me recuperar, porque eu já estava desanimado após a segunda cirurgia. Depois veio o jogo do chocolate, e a minha situação no Vasco já não estava legal por causa de alguns problemas. Então eu falei. Hoje é o jogo da minha vida, e eu quis fazer de tudo. Fiz um grande jogo, fiz embaixadinhas, fiz gol de pênalti, pedi silêncio e foi marcante. Virou bandeirão, gerou cânticos e eu não esperava essas homenagens. As expulsões também marcaram aquele clássico dos milhões. Ao todo, seis jogadores foram para o vestiário mais cedo. Três para cada lado, e sempre por se envolverem em confusão. Os primeiros a levarem cartão vermelho foram Luiz Alberto e Viola, ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Beto e Odvan, e na sequência Fábio Baiano e Alex Oliveira, também foram expulsos. No fim do jogo, volta olímpica para o Vasco, campeão da Taça Guanabara e festa para os torcedores vascaínos no Maracanã. Flamengo 1x5 Vasco data. 23 de abril de 2000, domingo de Páscoa, estádio. Maracanã, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, público. 53.750 Flamengo. Clemer, Fábio Baiano, Fabão, Juan e Luiz Alberto. Leandro Ávila, Beto, Petovic e Rodrigo Mendes. Leandro Machado. Lúcio 15 do segundo e Reinaldo. Tuta 15 do segundo. Técnico. Paulo César Carpegiani. Vasco. Elton Paulo Miranda, Odvan, Mauro Galvão e Gilberto. Amaral, Nasa, Felipe e Pedrinho. Júnior Baiano 29 do segundo. Viola e Romário. Alex Oliveira 16 do segundo. Técnico. Abel Braga. Cartões amarelos. Juan, Leandro Ávila, Petovic, Beto e Leandro Machado. Flamengo. Paulo Miranda, Amaral e Nasa. Vasco. Cartões vermelhos. Luiz Alberto 30 do primeiro, Beto 26 do segundo, e Fábio Baiano 39 do segundo, Flamengo. Viola 30 do primeiro, Odvan 26 do segundo, e Alex Oliveira 39 do segundo, Vasco. Árbitro. Ubiraci Damásio, Rio de Janeiro, auxiliares. Luiz Antônio Leitão, Rio de Janeiro, e José Carlos Santiago, Rio de Janeiro.